Jornal da Manhã 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 Ela também trabalha com música Com música Com cinema, com teatro É uma produtora voltada para os segmentos culturais E comunicação Mas muito voltada para os segmentos culturais Nós já produzimos espetáculos de teatro Filmes Filmes de Tejuco Papo Uma série sobre sanfona Na América Latina Geralmente voltado para a nossa cultura Voltado para a nossa cultura Todos produtos culturais Tem um trabalho muito interessante que a gente faz também Com surdos, ensinando audiovisual a surdos É um projeto pioneiro no Brasil Já fizemos Várias oficinas Em que o surdo Ele pega toda a concepção Da feitura de um produto audiovisual Desde o roteiro, desde a ideia da criação Ao roteiro, a edição Até atuar no próprio filme É um projeto muito interessante A página 21 tem 15 anos Aproximadamente Cerca de 15 anos E aí a gente está nessa lida com cultura Que não é fácil Mas estamos indo Eu juro que eu não vou mais interromper a história da Banda de Epífano Você vai voltar e vai voltar ao livro Mas só para a gente entender esse contexto E o apoio Ele vem de onde? Ele vem do governo O federal, o estadual, o municipal Como é que vocês Angariam os recursos? Boa parte Eu diria que 90% Dos projetos Que a página 21 Vem aprovando Ao longo dos 15 anos São oriundos São oriundos Das leis De incentivo Funcultura Leis funcultura Muito funcultura Vez em quando Um edital nacional Um edital nacional Através do Ministério da Cultura Alguma coisa Iniciativa privada Mas muito pouco Infelizmente Mesmo com um trabalho Mesmo com a diversidade A força que tem A cultura brasileira A pernambucana então A riqueza da história É a riqueza muito grande Mas infelizmente A iniciativa privada Ainda não Não voltou Não tem um trabalho Estruturado Ela não entende ainda Que o retorno vem Que o retorno vem Porque é um livro Amaro Me permita que você Eu abri aqui E duas páginas Que eu olhei Não dá vontade De você fechar E deixar de lado Não dá A vontade que você tem É de mergulhar aqui mesmo E conhecer mais É muita riqueza da cultura Mas vamos lá Vamos falar sobre o Pífano Isso é muito bom Porque O objetivo da gente Com esse livro É justamente isso O livro O livro Ele é Ele é O produto De uma De uma pesquisa Muito densa De uma pesquisa Muito profunda Né Visitando Quilômetros E quilômetros De Caatinga Haja quilômetros Haja quilômetros De 500 pra cima Né Porque Nessa última pesquisa A gente A gente Percorreu Acho que uns Uns 2 mil Uns 3 mil quilômetros Contando com Com todas Né Porque assim O Pífanos do Sertão Pífanos do Sertão Ele é O segundo livro O primeiro foi o Agreste No Agreste As distâncias São mais próximas Você tem Caruaru Como uma cidade Polo E você ali Ao redor Tem a cidade Vizinha Agrestina Panela Riacho Riacho das Almas São Caetano São todas as cidades Que tem também Bandas de Pífanos Santa Cruz Também tem Santa Cruz Tem perto Tem Toritama Tem Toritama Então aquela região Ali Brejo Amado de Deus Então aquela região Tem Mas tudo fica muito Centralizado Localizado Tem Caruaru Né Que é uma cidade Polo Uma cidade Que tem uma importância Para a música Para o forró Enorme Aí você atiça A curiosidade Existem diferenças Das bandas de Pífanos Da região Agreste Para as do Sertão Existe muito Existe muito Na musicalidade Na formação Por exemplo Você encontra Nas bandas de Sertão Uma formação De bandas Com quatro músicos Os dois Pífanos O Pife Como é bem conhecido E como o próprio Músico de Pife Chama E Dois instrumentos De percussão Geralmente Um azabumba E um bombo Um azabumba E um tarol Uma caixa Mas são duas percussões E dois instrumentos De sopro De sopro No Agreste Você já encontra Você já adiciona Os pratos Sim E um outro instrumento De percussão Então você fica com seis Sim Tem banda no Agreste Que utiliza até pandeiro Também dentro Da cozinha Da parte percussiva E já se muda A sonoridade Já muda completamente A sonoridade Muda completamente Qual a tiragem De Pífanos Do Sertão Nós fizemos mil exemplares Mil exemplares Mil exemplares Tem uma coisa Que você falou Que eu acho Que vale a pena dizer Porque não é um livro Cabeçudo Aquele livro Que fica falando Da música Como uma coisa Distante Nem é também Só para você Ficar teorizando É um livro Pé no chão É um livro Para se entender Para se entender É um livro É atiçar isso É fazer com que Que o livro Não só tenha Os grandes músicos Que a gente nem conhece Mas tenha músicos Que estejam Do nosso lado Que está ali E trazendo Toda essa coisa Da cultura Do Pífano Que é encantadora É uma coisa absurda Você está lançando No dia 12 Domingo 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 Três da tarde Dia 12 Domingo agora Esse próximo domingo Às três da tarde Naquele belíssimo Museu Carro do Sertão Que aí quem for Para o lançamento Aproveita para conhecer O museu Porque é um trabalho Muito bacana Você vai estar lá Para autografar né Vou estar para autografar Vou estar também Com os companheiros De trabalho Vai estar o historiador Eduardo Monteiro Que dá o embasamento Histórico Desse livro Vai estar Cláudia Moraes Que fez todas As fotografias Vai estar Romero Oliveira Que é um historiador Do IFAM É importante dizer Porque esse livro Objetiva O reconhecimento Do Pífano Enquanto patrimônio Imaterial Da cultura brasileira Então o Romero Vai estar lá também Com a gente E vai estar Uma banda de Pífano De um quilombo De uma comunidade Afrodescendente Que é De Salgueiro Lá para dentro É Conceição das Crioulas É a comunidade quilombola De Conceição das Crioulas Vem uma banda De lá Da Raiz E vai estar junto Com a gente Vai ser um lançamento Belíssimo Amaro estava me falando Aqui em off Antes de a gente Iniciar o papo Que o IFAM Tem uma das Recomendações Um dos critérios Vamos dizer assim Conta para a gente Como é que funciona Isso Amaro É isso mesmo Eu vou voltar E vou chegar Para que o ouvinte Compreenda Eu estava falando De João do Pife Nessa saída Com o CD de João do Pife Que a gente fez Nós conhecemos Um universo Imenso no Brasil Tem Pífano Em toda a região Do Nordeste Tem Pífano Em Minas Gerais Tem Pífano Em Rio de Janeiro Tem Pífano Em Brasília Tudo isso escondido Tudo isso escondido Então quando a gente Ia com o João Para os shows A gente fez um circuito Dentro dos Centros Culturais Da Caixa Sim E quando a gente ia Aparecia um camarada Aparecia outro Aparecia outro Eles da banda O João e os outros Integrantes da banda Eles sabiam Que tem essas bandas lá Ou era novidade também Para eles O João já tinha Percorrido o Brasil João tinha encontrado Mas assim Ele não Ele não tinha dimensão E aí Com a nossa ida A gente começou A ver isso Com mais Dando mais importância E começando a catalogar Então quando a gente Viu Quando a gente Percebeu A gente estava Com o universo Imenso Então reunimos E fizemos um grande Encontro de bandas De Pífano em Olinda Nesse encontro De Olinda Que tinha banda Do Brasil inteiro Foi que surgiu A ideia De pedir Ao IFAM Ao Ministério da Cultura Esse reconhecimento Porque já que Era uma manifestação Não só do Nordeste Não só pernambucana Mas uma manifestação Nacional E digo a você Internacional Mas que bom Porque há dois anos atrás Nós fomos para a França No sul da França Em Bordeaux Eles fazem um encontro De bandas de Pífano Há 26 anos 26 anos 26 anos Na França Em Bordeaux Numa cidadezinha Chamada Saint-Pierre De Odilac Estamos voltando Lá no ano que vem Você fica falando Essas coisas aqui Amaro E eu gosto Que o ouvinte Da Rádio Jornal Escute Porque as vezes Quando a gente Apresenta Puxa Uma banda de Pífano Coisa bem nossa E tem gente Que dá de ombros As vezes Tem até vergonha Não sei se você Já captou Esse sentimento Mas Aí o que você fala Que em plena França Eles fazem um encontro Anual De bandas de Pífano E o interessante Que quando esse pessoal Vê e ouve Uma primeira vez Que eles viram Eles se surpreendem Com a riqueza da cultura E valorizam Demais A gente fica feliz De abrir esse espaço Pra valorizar E pra trazer Pra mídia Aquilo que as vezes É tão esquecido É tratado como Coitadinho da história E não é bem assim É uma bandinha de Pife Bota uma bandinha de Pife Aí pra tocar É importante você dizer isso Porque eu faço Um paralelo Uma analogia Com o Carnaval Do Recife E o São João de Caruaru As duas As duas As maiores festas Do Brasil É Esquiçado o mundo Sim Verdade E É Um gringo Um turista Que vem Pra O Carnaval De Pernambuco Com todo respeito A Paulinho da Viola Ao Rapa Ou a qualquer Outro grupo Que Que tragam O cara não vem aqui Pra ver isso Isso aí você vai ver No teatro O cara vem pra ver O frevo Vem pra ver A escola O maracatu O maracatu Vem pra ver Um caboclinho Vem pra ver O que ele Não vê O que ele poderia ver No teatro Aí pagando Até com a qualidade Até com a qualidade Cria o movimento Tropicália E diz Ó O movimento Tropicália Tem a ver Com banda de pífano É É É É Então assim Reconhecimento Reconhecimento Aí hoje As bandas de pífano Tocam em qualquer lugar Lá em Caruaru Botam lá no lugarzinho Às vezes Nem só tem Os caras ficam fazendo caracol Pelo meio da rua Então por isso que a gente criou Esse encontro em Olinda Que é um encontro com palco Bacana Todo dia tem fala Tem estudo Tem oficina Eles fazem o repasso Do conhecimento deles Então esse é todo um cuidado Que vem Que 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 vem se tendo Com essa forma de expressão E que chegou até Esse Esse mapeamento A gente volta a conversar Amaro Filho Tá aqui com a gente Nos estúdios A falar sobre pífanos No sertão Mas vamos ao Rio de Janeiro Ele é carioca Acredito que esteja no Rio de Janeiro O nosso querido Eduardo Lamas Boa noite Eduardo Tudo bem? Boa noite Marcelo Tudo bem? É um prazer imenso Falar com vocês aí de Pernambuco E essa Ouvindo essa aula aí Sobre o pífano É o nosso querido O quanto o Amaro Tava falando aí Sobre Sobre os pífanos Sobre o livro Eu tava lembrando Exatamente do que ele acabou De falar Que foi A gravação Do Gilberto Gil Sim Uma banda de pífanos Sim A música No início da década de 70 Que ele gravou Bom demais O Eduardo Lamas Tá lançando o romance O negro crepúsculo Mas desta feita É lançando eletronicamente É isso Eduardo? É Ele Eu lancei o livro Somente na versão Digital Mas ele pode ser lido Em qualquer dispositivo Em smartphones Celulares E computadores pessoais Eu inclusive Eu tenho experimentado Ler No meu celular E particularmente Acho mais confortável Do que ler Em notebook Ou no computador Sim Você fica Gostou dessa ideia Né? Sim Na verdade Assim Eu Gostei da ideia Também a tecnologia Me permitiu Essa facilidade Né? Porque A gente tem uma dificuldade Os escritores De uma forma geral Tem uma dificuldade Principalmente aqueles Que não são tão conhecidos Uma dificuldade muito grande De encontrar editoras Que Que tem uma Uma chancela Completa Pro 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 novo Né? Pro novo Autor Normalmente Eu no meu Minha primeira experiência No Profano Coração Foi o primeiro livro Que eu não sei De poesias A editora Em princípio Foi perfeita comigo Mas não cumpriu Vários Vários Acordos Que fizemos De divulgação De distribuição Então praticamente Eu fiquei sozinho E pra ficar sozinho Com a ajuda da tecnologia Tu fiz O segundo livro Entendeu? Mas legal Nos fale um pouquinho Sobre o Negro Crepúsculo É a história De um De um taxista Né? Que é formado Em publicidade Mas que Não Não Se identifica Com essa profissão Ele quer O sonho dele É ser escritor E ele tem Uma Uma desilusão Amorosa Logo no início Do livro Da história Uhum Que na verdade Na verdade Não é uma desilusão Amorosa Não é amor Eu não considero amor Eu considero paixão E ele tenta Aplacar essa obsessão A paixão É sempre Muito obsessiva Com outras paixões E aí Ele vai Desenvolvendo Uma série de pensamentos Sobre o mundo Sobre a vida Há muita poesia Poesias Abrem quase todos Os capítulos Eu quis fazer Isso como eu faço Nas peças De teatro Que eu escrevo Eu sempre coloco Poesias Eu gosto De incluir isso Eu acho que A poesia Ela tem um glamour Mas ao mesmo tempo Ela é marginalizada É uma coisa Meio estranha Mas eu Eu como sempre Desde que eu comecei A escrever Eu sempre procurei Sempre veio Para mim A poesia A escrita Sempre veio muito Dessa forma mais sintética Do que a história Dos contos Do romance Enfim Isso foi posterior Na minha Minha vida Eu sempre escuto Os poetas dizerem Que não é fácil Ser poeta no Brasil Mas é prazeroso Eduardo? Olha Marcelo Eu vou te falar uma coisa Quando a gente No meu caso Particular Quando eu termino De escrever Uma poesia Um texto Intenso Como normalmente Acontece comigo É uma alegria Tremenda Mas o processo Nem sempre É prazeroso Não Principalmente Quando a gente Fica muito Quando eu fico Muito tempo Sem Sem escrever Porque eu Antigamente Eu parava Em frente a um papel Na época Papel Hoje Do computador E tentava escrever Alguma coisa Hoje eu não faço Mais isso Hoje eu sou Impelido a escrever Então eu acho Que pra mim A escrita Ela é Uma Uma necessidade Entendeu? O desejo O prazer Eu tenho mais Na leitura Sim E quando eu termino De escrever Obviamente me dá Uma alegria Muito grande Mas o processo De escrita Não é Nem sempre Ele é Prazeroso E a fonte Ou fontes Que você bebe Eduardo Ou prefere Não beber muito E criar o teu trabalho Com a tua cara Como é que funciona? Eu bebo Muito De muitas fontes Diferentes Inclusive Embora eu não tenha Tido a oportunidade De conhecer Pernambuco Eu tenho uma relação De respeito E de admiração Muito grande Pelos artistas Daí João Cabral De Melo Neto Que é um dos Procedores Prediletos Ariano Soassona Que não era Pernambucano Mas adotou Pernambuco Como sua terra O movimento O Quinteto Armorial O Antônio Nóbrega O Antônio Madureira Pra mim Que é um gênio Da música Alceu Valença E gente mais nova Como o Lirinha O Cordel do Flamengo Encantado O Hugo Lins Que eu tive o prazer De conhecer pessoalmente Aqui no Rio de Janeiro Com sua viola dinâmica E mais pra trás O Gonzagão Dominguim E nas artes clássicas O Gilvan Samico Que fazia Aquelas grandes Ilustrações Armoriais Então eu tenho Uma Uma Um bebo De várias fontes E por coincidência Pouco antes de Falar com você Eu estava lendo Um pernambucano Que se radicou Aqui no Rio de Janeiro Que pra mim É um gênio Eu fiquei muito tempo Sem lê-lo Porque ele tem Uma 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 força Tão grande Na forma de escrita Que eu Você acaba De alguma forma Mesmo não querendo Você pega Algumas coisas dele E a gente Precisa ter Um estilo Próprio É uma Fascinatura Que é o Nelson Rodrigues Nelson Rodrigues Sim Então Eu procuro Assistir de tudo Filmes Inclusive Vocês estavam falando De De Pífanos Do resgate Dessa cultura Que eu acho Importantíssimo Eu gosto muito De música Adoro música E um Um filme Que eu vi Recentemente Que resgata Um pouco isso Mas é um outro Instrumento Eu vi O Leiros do Brasil Esse filme Tem no Youtube Qualquer um pode Assistir Tem inclusive Um 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 Diolheiro Que eu não Conhecia Daí de Pernambuco Que é de Arco Verde Mesma cidade Do Pessoal do Cordel Fogo encantado Que é o Adelmo Arco Verde Muito bom Espetacular E tem outros Vários Diolheiros Alguns que eu já conhecia Como o Ivan Villela O Paulo Freire O grande Almissáter O Tavinho Moura De Minas Enfim Uma galera Espetacular A gente precisa Dar muito mais valor Para as nossas Raízes Para os nossos Artistas Enfim E eu procuro Beber de todas as fontes Para A minha criação É meio caótica Então Acho que é por isso Porque eu devo De muitas fontes E isso deságua De alguma forma No próprio livro Eu faço citações De músicas De músicos Paulinho da Viola Que foi citado Para mim É um outro gene Da música Também Um pouco Não é esquecido Totalmente Mas Eu acho que ele tem Ele acaba Por ser Sambista Vamos botar Entre aspas Sambista Ele fica reduzido A uma A um tipo de música Quando na verdade Ele é um Espetacular Acaba sendo limitado É um afaixo Limitado Exatamente Fica limitado A um tipo de música Quando ele é um Espetacular Músico E Canta muito bem Também É uma figura Humana Espetacular Eu já tive a oportunidade De entrevistá-lo Fui jornalista Durante 25 anos É uma pessoa Espetacular Eduardo Lamas Lançando O Negro Crepúsculo Encontra Na loja Kindle Da Amazon Não é Eduardo? Isso Exatamente Pode buscar Lá no Amazon.com.br E buscar O Negro Crepúsculo E também Em qualquer parte Do mundo Onde tiver A Amazon Você encontra O livro Ok Eduardo Muito obrigado Sucesso E quando For lançar o próximo Dê o toque Para a gente Que é um prazer Conversar contigo O prazer foi todo meu Marcelo Agradeço muito Manda um grande abraço Para o Amaro Também Sucesso no livro Você também Eduardo Prazer em conhecer Muito obrigado Você falando aí Dessa coisa do Pífano Do Rio de Janeiro E tal Tem um camarada Tem um músico De primeira grandeza Carioca Que ele Ele sempre Vem pra cá E ele Também Responsável Por esse Mapeamento Que a gente Fez O primeiro O primeiro Livro O livro Pífanos do Agrest Ele foi o curador Musical E escreveu as partituras Porque todo livro A gente escreve a partitura Porque o músico Que sabe ler Ele começa a ter A gente está começando A criar um arcevo De partitura Para Pífano E é o Carlos Malta Não sei se você deve Conhecer Carlos Malta Carlos Malta Criador do Pif Moderno Tocou Uma escola Fantástica Que foi Hermeto Pascoal Doze anos Com Hermeto Pascoal Ele disse que foi Ele fez mestrado Doutorado Foi só isso E Carlos Malta E Carlos Malta Está sempre com a gente Carlos Malta Inclusive Foi quem abriu Esse caminho Para a gente Ir para a França Para conhecer Esse festival Que existe na França De Pífano Quando você estava falando Lembrei dele também Acabei Me esquecendo Mas eu não posso esquecer Jamais do Carlos Malta Até porque O melhor show Que eu vi Na minha vida Foi do Carlos Malta Aqui no Rio de Janeiro Na Tijuca Na zona norte do Rio Um show que ele fez Até resgatando Um CD antigo dele Em homenagem A Elis Regina Foi um show Espetacular Foi maravilhoso E depois disso Até tive um contato Com ele Uma pessoa Também Uma figura humana Também espetacular Muito, muito Fez um documentário Agora inclusive Que é Cariri Cariri Carioca É um nome De três De três lugares Que são também Três nomes de índios Com nomes parecidos É E que reúne o Pífano O Pífano do Cariri Juntando o Cariri O Sertão do Cariri Sertão do Cariri Paraibano Com o Sertão do Cariri Cearense Indo até o Crato Onde ele encontra As bandas de Pífano Da Paraíba E do Crato Depois Ele vai para o Xingu Onde ele encontra também Os Pífanos Do Alto Xingu Com os índios E depois Ele vai para o Carioca Que aí é juntando O Pífano do Carioca É um documentário belíssimo Ah, vou procurar Vou procurar Pode ter certeza Que eu vou procurar Então não posso deixar passar não Grande abraço Eduardo Obrigado Muito obrigado Um abraço Ok, aí o Eduardo Lamas Com o Negro Crepúsculo Inclusive já acessei Aqui na loja Da Amazon A história do Escritor Taxista Pífanos do Sertão Segunda-feira Segunda-feira Domingo Três da tarde Né Amaro Domingo Três da tarde No belíssimo Museu Cárcio Sertão Também tem O codinome Museu de Lisbonzaga E chegando lá Você dizer que está indo Diretamente para o lançamento Do livro Tem uma entrada lá É uma coisa Uma entrada errisória Cinco reais Mas como o domingo É bem visitado O museu Tem pessoas que vão Diretamente para o encontro Para o nosso encontro Para o lançamento Então quem disser Que vai para o lançamento Entra direto E a gente vai fazer Uma sala muito bacana Está saindo a quanto livro? O livro O livro Na verdade O livro saiu essa semana A gente ainda nem colocou Na livraria Engraçado isso A gente está começando A fazer lançamento Até porque a gente está Muito mais afim De fazer o lançamento Junto com as bandas A gente quer que esse livro Chegue às escolas Então a gente está destinando 200 livros Diretamente para as escolas Principalmente para as escolas Do Sertão Onde o mapeamento Foi feito E a gente vai ficar Lançando aí Assim desse jeito Vamos botar alguns Em livrarias também Para quem quiser encontrar O outro foi 20 reais Esse deve estar por aí também 20, 25 reais No máximo Agora a gente vai vender A 15 Lá no lançamento Primeiro dia a gente vai vender A 15 Tu vê um livro Belíssimo Rico Não só na qualidade Material Mas na qualidade do texto E de todo o contexto também De parabéns Amar o filho Pífanos do Sertão Muito bom ter você aqui Com a gente E quando Esse é o segundo Primeiro foi Pífanos Do Agreste Quando pintar o terceiro Mesmo que não seja de Pífanos Traga aqui para a gente Conversar um pouquinho Mas é de Pífanos É de Pífanos também São Francisco Mapeamento dos Pífanos Do Rio São Francisco Aquela Toda a parte ali De Petrolina Pernambuco Santa Maria da Boa Vista Floresta A gente vai ali para dentro Agora Depois O Itapariga Porque se junta O Sertão do São Francisco O Sertão do Itapariga Depois a gente vai para o Araripe E a gente chega Aí a gente fecha Todo o Pernambuco Está fechado E a gente Só para encerrar Tem um tempo aí Só para encerrar Esse pedido do Pífano Ele foi feito agora No ano passado Em novembro Por ninguém mais Ninguém menos Do que o Sr. Sebastião Biano Sr. Sebastião Biano É hoje uma das pessoas Mais importantes Na música brasileira Para quem gosta de música Quem quer dar importância Quem merece O Sr. Sebastião Tem 96 anos de idade Está tocando o Pífano Perfeitamente Foi o fundador Da banda de Pífano De Caruaru Que hoje está Todo mundo em São Paulo Não é mais Caruaru o nome Tem essas raízes Mas está tudo lá Em São Paulo E o Sr. Sebastião Acabou de gravar Dois discos Dois Um atrás do outro Gravando dois discos Ele próprio De punho Entregou o documento Ao IFAM Pedindo o reconhecimento Das bandas de Pífano Isso para a gente É um É um Não tem valor Não tem valor Não tem como mensurar Não tem Não tem E o Sr. Sebastião Simplesmente foi o que fez Essa música A Pipoca Moderna Que Que Gilberto Gil gravou É Gilberto Gil Mestre Ambrósio depois Mestre Ambrósio E Caetano E Caetano Na época A letra De seu Sebastião Biano A música E Caetano Gravou Junto com o Gilberto Gil Amar o filho Obrigado Muito bom Grande abraço Pífanos Do Sertão E vamos encerrando Então A sessão de literatura Desta sexta-feira No programa Movimento Desta sexta-feira Desta sexta-feira Desta sexta-feira Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal